Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Santos decide trazer atacante canhoto acima da média e prepara a proposta. Peixão entende que o jogador se encaixaria perfeito no elenco de Odair Helman. O Santos só volta a campo no dia 15 de abril, contra o Grêmio, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Como foi eliminado precocemente no Paulistão, o Peixão não tem mais jogos oficiais para ser disputado e Odair Helman terá esse tempo para melhorar as coisas do time, corrigir ou tentar falhas do sistema defensivo e encontrar soluções. Os dirigentes Santistas também buscam esse cenário sem jogo para fortalecer o elenco com a chegada dos últimos reforços. Andrés Rueda e Falcão conversam quase que diariamente pensando na melhor forma de encontrar jogadores dentro do orçamento financeiro Santista, mesmo que exista tamanha dificuldade nos negócios. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Quem vem enchendo os olhos dos dirigentes é o atacante Gabriel Barros, do Ituano. O garoto de apenas 21 anos. O atleta, inclusive, foi um dos principais nomes da heroica vitória em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Rápido, habilidoso, muito forte num contra um, características que agradam demais o alvinegro praiano. Gabriel tem contrato com o Ituano até janeiro de 2025, mas dificilmente permanecerá lá por muito tempo. O Santos indica uma proposta para comprar parte dos seus direitos econômicos. A ideia é chegar antes dos rivais, entrar em acordo com o Ituano e também com os representantes do atleta. Canhoto, ele joga na posição do Ângelo, mas ambos também podem atuar juntos. Gabriel Barros tem outras sondagens, mas nenhuma oferta contrato chegou ao Ituano até esse momento. Sabendo disso, o Peixão parte para ter um reforço importante visando o restante da temporada. O jogador, inclusive, está atento a todas essas especulações, mas deixa o futuro nas mãos dos empresários. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.